Olá, tudo bom? Vamos esclarecer algumas dúvidas sobre materiais, sobre alguns vídeos que eu estou fazendo com os produtos da Glitter, né? Então, eu uso, recomendo os produtos da Glitter, mas sempre tem dúvidas, então hoje eu venho mais esclarecer algumas dúvidas que ficaram por aí. Hoje, me perguntam sobre a caneta, isso daqui é a pinta tecido da Glitter, eu posso usar ela tanto com o pincel, quanto direto com o tubinho, que eu já havia mostrado esse trabalho, né? Ele fica um trabalhinho diferenciado, mas bonito, que eu trabalhei direto com a bisnaguinha. E os demais eu uso direto com o pincel também. Mas, as colas, a Glitter tem muitos tipos de cola, então eu fiz esse vídeo aqui da decopagem de guardanapo no tecido, certo? O que que eu usei, eu expliquei lá, que é a cola pano decopagem. Tem que ser essa cola para o guardanapo. Me questionaram, eu não consigo tirar as três camadas do guardanapo, olha só, todo guardanapo tem três camadas. Ah, eu não consigo separar elas, eu posso usar assim? Não, eu não garanto, porque vai sair, a cola de repente não adere o suficiente, e aí na hora de você lavar o seu trabalho, vai sair, e você terá o teu trabalho perdido. Então, tirem essas duas camadas, e utilizem só essa bem fininha. Eu posso fazer esse trabalho numa toalha escura? Não, olha só, o guardanapo é muito fininho, então, você colocando algo escuro embaixo, ele vai acabar não destacando, tá? Então, o ideal é uma toalha, um pano branco, ou pelo menos mais claro, né? Pode ser um dessa cor também, olha, esse daqui eu fiz a faixa inteira, então, ficou bem bacana também. Mas não cores escuras, o guardanapo não dá pra usar com cores escuras, tá? E tem que ser cola, pano, decopagem, certo? Olha esse daqui, né? Então, enfim, esses aqui todos eu já mostrei, já fiz o trabalhinho. Essa cola gel, ela é pra quê? Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Essa daqui é a decopagem, é cola pano, e essa daqui é pra fazer os vidros. Vidros, MDF, olha que bacana, né? Tá bom? Então, aqui eu apliquei o papel. Essas tulipinhas aqui não são pintura, é papel. Os arabesco, essas florzinhas brancas, sim. Eu fiz com a pinta tecido, inclusive, né? Depois eu passei o verniz. Aqui também, né? O vidro com o papel. Então, ali sim, eu uso a cola decopagem, tá? Esse daqui, eu fiz uma decopagem, uma aplicação de tecido. Eu recortei o tecido, peguei um tecidinho estampado, por exemplo, né? Recortei tudinho e fiz a aplicação com a cola pano, que é essa daqui. Já é outra cola. Ó, essa daqui é a cola pano. Essa daqui é a cola pano decopagem pra guardanapo de papel. E essa aqui é pra tecido com tecido, tá? Outra coisa, os sabonetinhos. Olha só. Que eu fiz tanto a saboneteira, né? Com decopagem. O sabonete, recortei também. Fiz a decopagem. E o que que é importante você passar no sabonete? O sabonetinho eu fiz tanto com a decopagem guardanapo, decopagem com o papel e só a pintura. Qual cola? Aqui, como vai verniz por cima, pode ser essa decopagem cola gel mesmo, tá? Mas o que que, o mais importante é a parte do verniz depois, por último. No sabonete, o que que vai acontecer? Vocês vão presentear ou algo assim? A pessoa vai usar, vai acabar. No começo não, no começo ela deixa o lado bonitinho. Depois, a pessoa vai acabar usando. Tem outros já que não, já compram pra usar no banheiro, né? Então, o que que acontece? Essa parte aqui, você tem que, o ideal é ficar bonito o quanto mais tempo possível. Então, você passa o verniz só nessa parte que foi feita a decopagem, a pintura, o seu trabalho. Aqui não, aqui você não passa o verniz. Porque senão, ela não dá espuma na hora de você usar. E ela vai gastando, o sabonete vai gastando aqui. E a pintura vai ficando. A hora que tiver fininha, aí sim, aí se joga fora, né? Mas o importante é o verniz ideal no sabonete. Que, nesse caso, tem que ser um verniz que não seja a base de água. Que seria a goma laca em color, que seria verniz de purpurina, verniz couro. Eu já testei todos eles. Mas, eu gostei desse daqui. Ele tem um cheirinho gostoso, né? Não é um cheiro forte, não intoxica. E, ele dá um brilho e dá durabilidade. Tanto que eu lavei os sabonetes, nesse pequenininho aqui, eu usei o verniz acrílico. Verniz acrílico, aquele que é a base de água, olha aí. Saiu, além de sair todo o brilho, tá descascando aqui o papel, tá desmanchando. Aqui, ó, já saiu tudo. E olha que eu só coloquei debaixo da água, dei uma leve esfregadinha. Então, não pode ser verniz à base de água. Pra sabonete, tem que ser verniz, de preferência, goma laca em color, né? Então, existem muitos vernizes, olha aí. Vernizes glitter. Isso aqui tem glitter, inclusive, né? Aí, o verniz geral. Então, esses vernizes são pra MDF. Olha essa caixinha aqui, vamos ver se dá pra ver. Aqui, eu usei o verniz glitter. Não sei se dá pra ver ali, que ele tem um brilhozinho, né? Tá vendo? Então, esse verniz, ele é pra MDF e vidros, tá? No sabonete, usem a goma laca em color. Então, o que eu falo? O importante, a termolina leitosa. Pra que que serve? Na termolina leitosa, você faz os seus trabalhos com recorto. E uma hora dessa, eu vou fazer um vídeo mostrando esse daqui. Pra fazer um trabalhinho recortado no tecido. É bem bacana também. É um tipo de cola, né? Pra não desfiar o tecido. Muito legal. A cola, cola descola. O que que é cola descola? A cola descola é a que você coloca na tua tabuinha, tá? Pra fixar o seu trabalho. Então, eu tô sem a tabu aqui. Você passa ela com um pincel pra fixar o seu trabalho. Eu acho bacana todo trabalho que a gente faz, fixar ele. Eu nunca trabalho, não importa o que é. Eu nunca coloco meu pano assim, vou pintando, vou aplicando. Eu fixo ele na tábua pra trabalhar bem, né? Deixar bem trabalhado. E não mais temos as pintas tecidos de diversas cores. As squeeze que dão um trabalho de relevo bem bacana também. Tá? Então, o que que eu quis? Eu só quis realmente dar essa passadinha, porque na grande maioria dos meus vídeos, a pergunta depois vem... Ah, mas eu posso usar cola branca? Olha, esses aqui também eu fiz a decopagem do guardanapo. Certo? Nesse paninho de copa. Todos esses eu já mostrei. Com o guardanapo no pano, mas tem que ser a cola pano de copagem, tá? Eu já lavei as peças. Aquele outro do amor perfeito. É, esse daqui eu já mostrei, eu já lavei e realmente não saiu. Mas use os produtos corretos. Cada produto tem a sua finalidade. Cada verniz tem a sua finalidade. Cada, né? Cada cola tem a sua finalidade. Então, é isso que é muito importante pra gente ter um trabalho de qualidade. E que seja duradouro. E que você faça, a pessoa compra seus trabalhos e venha comprar novamente, porque realmente durou. Tá bom? Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. E vamos lançar a obra, tá? Tchau!